É isso aí amigues, hoje a gente vai falar do Steyr Aug. Cara, o que é o Steyr Aug? Vou deixar a arma em primeiro foco, porque vocês não precisam apreciar essa bela face barbada, né? Eu vou ter que tomar cuidado, porque eu ando confundindo Áustria com Bélgica, não me pergunta porquê. Mas no último vídeo eu fiz essa cagada. O exército da Áustria estava procurando um substituto para o STG 58. O que era o STG 58? Isso aqui, FAL. FNFL. Agora eu vou acertar, FN Belga. Eles estavam procurando um substituto para essa belezinha extremamente pesada aqui em 308. 7,62x51 Nato. Eles começaram o desenvolvimento na década de 70 para o calibre 5,56 que vinha sendo adotado na Nato, na OTAN. E eles resolveram desenvolver algo novo. E por que não um Bull Pop? Eu não estou considerando que todo mundo conheça a palavra Bull Pop, mas o que é um Bull Pop? Aqui a gente tem um rifle de 16 polegadas de cano com sistema de alimentação atrás do gatilho Epistol Grip. E isso é considerado um Bull Pop. Essa arma é full size de 16 polegadas. Como que eu comparo isso, Eric? Desta maneira aqui, aqui temos um AR18 de 16 polegadas. E está vendo aqui a posição de cano? Eu estou com o alimentador, onde vai o magazine na mesma posição. Olha o que sobra da arma. Então é uma arma full size. Por que eu estou mostrando um AR18? Não é um AR15, presta atenção. Porque essa arma aqui, copie o sistema dessa arma aqui, que também é invenção de Eugene Stoner. E por que é o AR18? Porque o AR18 não tem buffer tube. Ele é alimentação por duas... O sistema recuperador é feito por duas guias com molas. Qual que é a vantagem do sistema Bull Pop? A vantagem do sistema Bull Pop é simples. Você tem uma arma compacta. Aqui a gente tem um AR15 em... Vamos chamar de AR47. Um AR15 em 7.62x39. Esse com direct pingimento e buffer tube. Esse AR15 em 7.62x39. Esse é um pistol com cano de, sei lá, 7 polegadas e meia. 8, talvez, sei lá. Olha o tamanho. Você entendeu? Bull Pop. Você resolve um problema de arma compacta, cara. Eu tenho um cano com o dobro do tamanho no pacote do mesmo tamanho. Isso aqui é considerado pistol aqui nos Estados Unidos. Uma pistola. Isso aqui é considerado uma pistola. Por isso que ele não tem coronha. Se eu colocar a coronha aqui, a legislação americana é foda. Vira um SBR. Vocês não tem esse problema no Brasil. Lembrando que... O meu vídeo do STG77... Acertei o microfone, tá funcionando? O meu vídeo do STG77, assim como a maioria dos meus vídeos, eu tenho inspirações para isso. E a grande maioria, quando é no nosso amigo GA do Gosto de Armas, é no Ian McCollum, do canal Forgotten Weapons. E tudo que eu vou fazer aqui hoje, eu não sou especialista, eu vou simplesmente mostrar o que ele mostrou. Porque ele é a minha referência para essas coisas. Canal Forgotten Weapons, do Ian McCollum. Voltando à consideração do Bullpop, um rifle com cano de, sei lá, 7 polegadas e meia, é do mesmo tamanho que um full size de 16 polegadas. Começou o desenvolvimento durante a década de 70. E ele foi aceito em operação em 77, pelas forças austríacas, onde foi a encomenda de 80 mil armas. Onde essas armas são usadas, Eric? Elas são usadas na Áustria, a pátria dessa arma. E a outra exército que usa largamente essa arma é o australiano. Você pode encontrar aqui no US Border Patrol, o pessoal usa, algumas agências de polícia usam esse FAL. FAL, cara. Steyr Aug, FAL, foi o que ele substituiu. Curiosidades dessa arma. Está todo mundo incomodado, cadê o scope do Steyr? Essa é uma versão A3, é a mais moderna, para o mercado americano. Não pegou a magazine proprietário de Steyr. Ele pega o magazine de AR-15. A grande maioria das armas, quando vem para os Estados Unidos, eles fazem essa pequena modificação de você pegar magazine Steyr. Steyr Aug, que é inteligente, que é o que mais vende, né, cara? Se é o magazine mais comercializado, por que não padronizar as armas que vêm para o mercado americano? Então, essa arma, ela nas primeiras versões, o receiver, que é essa parte aqui, ele vinha fundido com o sistema, com o bloco óptico, que a galera conhece daquele joguinho Counter Strike, aquele bloco óptico. As versões modernas já não usam mais aquele conjunto, por que? Aquele scope não era um scope bom. Ele tinha uma bolinha que o pessoal chama de Death Donut. Donut é aquele docinho americano, ou rosquinha, né, para alguns que queimam ela. E ela só tinha 1.5 de ampliação. Então, era basicamente um Red Dot com meio de ampliação, não serve para nada, cara. E ele já fazia a função de Hand Guard, você segurava por ali. E no topo daquele, eu vou tentar arrumar uma foto para colocar para vocês ilustarem, porque eu não tenho. No topo ele tinha uma massa de mira fundida no conjunto óptico, tudo fundido junto. Scope, Receiver, o Receiver da arma é isso. Isso aqui, essa peça preta, aqui é o Receiver da arma. Essa arma foge de todos os padrões, mas copia uma grande invenção. E eu volto a falar isso daqui a pouco. E, mas nas versões A2 e A3, eles abandonaram aquilo. Por exemplo, isso aqui eu tenho uma luneta, um scope Monstrum, que é uma marca super barata, super funcional. Essa aqui é 1 para 6 de zoom. É First Focal Prime. Conforme você vai dando zoom, a cruzinha lá, o marcador, ele cresce junto, é bem legal. A ótica é clara. É um scope muito barato e bem funcional. Eu gosto, basicamente todas as minhas armas têm. E tem essa opção agora, de você botar um red dot, o que você quiser, você pode quiser. A arma é tua, cara. É sempre o motivo mais nobre de todos, porque você quer. Curiosidades dessa arma. Steyr Aug tem mais plástico do que deveria. E isso é bom. É bom. Ela não tem os comandos tradicionais. Por exemplo, o input do magazine é feito por essa alavanca aqui. A trava de segurança é essa alavanca aqui, em cima do gatilho. Isso daqui é para desmontar a arma. Essa arma desmonta muito bem. Eu vou tirá-la aqui, vou fazer uma empunhadura só para vocês verem. Ah, e lembrando as boiolas de plantão que essa arma está descarregada. Nenhuma das minhas armas ficam carregadas. O front guard, o hand guard, o front grip vira um hand guard. Você simplesmente puxa ele para baixo. E aí o front grip vira um hand guard. Então você tem essa opção. Bem legal. Mas a feature que eu mais gosto dessa arma é o cano. Essa arma, tipo, quer assistir o duro de matar um. Essa é a arma, né? Você segura o hand guard. Desliza o botão. Gira o cano. E o cano sai, cara. Isso aqui. Cara, os caras são gênios, velho. Isso é muito difícil de fazer. Mas se só isso... Isso tem uma... Ele tem vários lagzinhos. Isso aqui é uma feature dessa arma, a troca de cano rápida. Ela só é viável porque essa arma copia uma arma. E copia descaradamente. E copia descaradamente. Só que eles não só copiaram, como eles melhoraram. E esse lagzinho aqui é a prova disso. Isso daqui é o pistão da arma. Ela é gas piston ou short stroke piston operated. Isso aqui é o pistãozinho da arma. Essa pecinha que vocês veem aqui. É o pistãozinho. Essa arma, ela é semi-automática. Ela é semi-automática. Então a cada puxada de gatilho, ela sai um tiro. O AR-15 tem esse seletor de fogo aqui. Então você põe single ou full. Todas as minhas armas são single. O AK-47, o seletor de fogo é aqui. Então tudo para baixo é semi. No meio é full e em cima ela é travada. Essa arma aqui é diferente de tudo que eu já vi. E provavelmente que vocês já viram. Talvez tenha alguns que tenham visto. Ela é chamada de Progressive Trigger. Ou gatilho progressivo. Ela não tem seletor de fogo. Então a puxada leve é tiro semi. Puxada leve, tiro semi. Puxada full, está vendo que ele para aqui? É porque ela é semi. Se eu puxar o gatilho daqui para frente até o final. Onde eu encontro o pistol grip. Onde eu encontro o pistol grip aqui. É o full automático. Então até aqui. Até aqui ele é semi. Daqui para trás que ele não vai. Porque a barreira é mecânica nessa arma. Ele é full. Isso é legal. Muito legal. O bolt para aberto nessa arma. Por causa do magazine que ele usa. Do R15. Mas essa arma. Ela não tem o alívio do bolt. Entenderam? Ela não é. Você não pode trocar ela. Então um canhoto. Tem que comprar uma arma dessa. Pronta para canhoto. Porque ela não vem com corte. Ela vem com a marcação. Você pode fazer o corte. Mas para você trocar o mecanismo. É bem complicado. O que já não acontece com as armas da mesma época. Porque na década de 70. Quando essa arma foi desenvolvida. A SA-80 na Inglaterra. Estava sendo desenvolvida. Demorou um pouco mais. Ela ficou pronta. Eu acho que em 85. Essa ficou pronta em 77. E a FAMAS. Francesa. Vinha sendo desenvolvida também. Só que a FAMAS ficou pronta em 79. Se não me engano. Só que a desvantagem para a FAMAS. É que a FAMAS. É extremamente complicada. De instalar óptico. Por essa razão. Ela saiu como uma arma mais moderna. Porque ela já vinha com óptico instalado. Não foi a primeira. Teve uma arma britânica na década de 50. Que vinha com óptico integrado. Vamos lá para desmontar a gente dessa arma. Tá. Magazine. Cara. Tem pontos baixos. A troca de magazine. É isso. É bem sabe. Esse pontinho aqui. Eu aperto isso. Trago ele para baixo. Pera aí. Pera aí. Pera aí que tem um detalhe. Detalhe. Para você desmontar o cano. A arma tem que estar. Com o charging handle. Totalmente comprimido. O bolt para trás. Senão ela não destrava. Não é verdade? Cara. É genial a troca de cano dessa arma. Presta atenção nesses slugzinhos. Aqui mora uma pequena diferença. Essa arma. Aqui você aperta. Aperta a sling. Aqui você tem esse buraquinho. Esse recesso. Você aperta. Você aperta a sling para dentro. Isso aqui sai. Isso sai. Aí você aperta isso aqui. Apertando. Isso é parte mandatória na arma. Isso aqui é tudo gatilho. Seria genial por si só. Não é? O gatilho inteiro sai aqui. Não. Genial é engenharia por trás disso. É tudo de plástico. Claro que a mola não é plástico. Não é querido? O gatilho todo é plástico. Todo plástico. Hammer. As travas. Tudo de plástico. Você tem ideia disso? Tudo plástico, cara. E é aí que mora a genialidade dessa arma. Existem algumas diferenças básicas. Isso daqui mostra para mim que essa é uma arma semi. Por quê? O autossir não está instalado aqui. E esse é o limitador do gatilho. Você entendeu? Essa arma é uma arma semi. Mas, cara, é plástico. E é um conjunto padronizado. Tem até o ponto de injeção aqui. Pô, é genial isso. Esse botão aqui. Esse botão. Ele... Ele desmonta a arma. O que sobrou da arma, né? Então, você empurra ele todo para cá. Segura, porque tem uma mola comprimindo. Isso é o receiver da Steyer. Isso aqui todo é um receiver. É o receiver da arma. O cano vai contaminado. O cano vai conectado aqui. Aqui é o guide rod. Onde vai a... Aqui o gas piston. Aqui o charging handle. Ou alavanca de manobra. E esse é o bolt. É o bolt dessa arma. Pistão. Charge handle. A mola fica atrás. A mola, como não precisa de manutenção, ela fica conectada lá no fundo, no final, no ending da arma. Mas não precisa de manutenção. E aqui mora o coração da arma que mostra para mim que ela é uma cópia. Eric, por que ela é uma cópia? Lembra que eu mostrei o R18 no comecinho do vídeo? Pois bem. Esse chama R18 porque quando a Armalite vendeu o projeto do R15, que é Direct Impingement, para a Austin... Estou com a Austin na cabeça. Para a Colt, eles queriam... O Eugene Stoner queria fabricar a arma para continuar vendendo. Então ele fez o sistema do R18. Que é isso aqui. Isso aqui é um R18, gente. É até mais compacto que a Star Ald, vamos falar. E o Eugene Stoner é um gênio. Está vendo? Só que eles inverteram o sistema, mas você pode ver que o sistema de Kenlock, que não é uma inversão do Eugene Stoner, é uma invenção... Isso aqui, ó. É uma invenção do Ivor Johnson. Pede no futuro, em breve. O sistema do Eugene Stoner é até mais compacto do que o da Ald. Eles só inverteram, gente. Basicamente, o que está acontecendo é isso aqui. A mola está para trás. Você, sabe? Troca as coisas de lugar e fala que inventou. Não inventou. Isso aqui é cópia do R18. Muito mais compacto, inclusive, o R18. Tá. Presta atenção. Isso aqui agora, ó. É aqui que mora uma genialidade austríaca. Como é muito simples trocar o cano do Steyer, O que que acontece? Pode haver um momento em que uma montagem errada do cano possa fazer um disparo acidental com a munição não totalmente dentro da câmara. Esse lug aqui, essas reentrâncias dentro dos lugs, isso aqui, ele é o ponto de segurança. Por quê? Porque ele tem uma mola que comprime. Se eu tentar ciclar, ele não vai. Tá vendo que ele não vai? Ao passo que o R18, se eu tentar ciclar ele, ele vai. Lembra que o cano não tem troca rápida. Tá vendo? Aqui tá do lado. Ele vai totalmente até o fim. Faz a trava normal e dá o acesso pro pino de disparo. Tá vendo? Ao passo que se eu tentar fazer isso no Steyer, Vamos supor que eu montei ele, eu sou um soldado muito pisonho, eu montei ele errado. Tá vendo que ele não passa daqui? Peço atenção nesse lug de travamento. Ele não passa. E é essa pecinha aqui no meio que controla tudo isso. Por quê? Ela trava na reentrância das lugs. Tá vendo? Tá vendo ela sendo empurrada pra trás? Ela libera o bolt pra ciclar. Entendeu? Isso é segurança. Entendeu de novo? Por quê? Porque o cano é de troca rápido. E vai que o bisonho não trocou o cano apropriadamente. Entendeu? Isso é genial, cara. Não é porque uma arma é copiada que ela não tem genuidade. Sim, ela tem genuidade. Cara, bota um negócio na tua cabeça. Ninguém sabe quem inventou a roda e todo mundo faz os maravilhosos, né? Em carros, por exemplo. Mas, basicamente, é isso. É a desmontagem do Steyr Alg completa. Eu queria fazer esse vídeo em português pra prevenciar vocês e conhecerem essa arma do meu ponto de vista genial. Valeu, galera. Abraço! Obrigado. Blá 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 Bl E aí Obrigado.